É o Santana, é o Santana, é o Santana Levanta o copo quem pode beber Quem sabe salta a voz Essa eu tô aprendendo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus, querido, fica Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Siga, Fátima! Siga! Amém! Amém! É, João, Edson, Cedês Vídeo de divulgações Léo, Cedês Bora! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Já disse e me diz Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus, querido, fica Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem disse adeus, querido, fica Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu tô viciado nessa música E calma, deixa eu respirar um pouco E nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calma sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Levanta o palco e canta, Rio! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma em casa Cola meus pedaços na quebra de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma em casa Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Beleza, beleza, beleza E essa música aqui na pegada do GG? Tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, sem dar pro cheval Sua maquinha de biquíni dá maior pração Tava querendo rever esse teu papo Então, toma, 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 toma Chama-lhe seu vinho Chama-lhe seu vinho Chama-lhe seu vinho Chama-lhe seu vinho Toma, 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 toma E então toma, toma Boa noite gente Toma, toma, toma Toma, toma, toma Swing Darum Valeio Swing Darum Yeah 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 Léo Santana 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 Desse espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, pra cima, babado, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque, buque, sentando pro bravo Vendo chupi, chupi, babado e olhando Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Vendo buque, buque, sentando pro bravo Faz o chupi, chupi, babado e olhando Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Té de espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, pra cima, babado e de medo baixinho Com amor, faz a dança, como é? Faz o buque, movimentando Vendo chupi, chupi, chupi Paga de lajeira que eu vou encaixar Cara de safada, geração tic-tac, vai, vai, vai Faz no book book sentado, trocado Vai no chupi-chupi, bababi, molhado Vai no sacadinho que eu vou encaixar Cara de safada, vai movimentando Essa é do meu amor Essa é gostosa, eu também não acendi Simbora Eu atualizei E você já foi dia a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu fotos, não viu vídeos, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o que há de intimidade Se o nada vê, quem mesmo nada vê Ou manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, quem mesmo nada vê Toma um oi aí pra eu ver Toma um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Abraço aí Aí eu vou falar o que Falar o que Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tira Você não é minha vida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Segue nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Oh, vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tira Você não é minha vida Sem o der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Serve nem pra achar Se cê não quiser Nada a sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Oh, porra nenhuma É pra tocar Pra tocar Pra tocar Pra tocar no paredão Vem com nós Vem com nós Brotei mina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da cena Que ela se destaca De juju na facinho Alacoche encotada Venho preparada Foi no bem curto No meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar Bota o lausa ali, babu Vai ser no babu Que a mozala E vai dizer, babu Essa noite eu vou te deixar, babu Bota o lausa ali, babu Pra pomer E ela não me deu na boca Mas me faz e sep От wounds E ela não me vou te deixar, babu Esta noite eu vou te deixar, babu Essa noite eu vou te deixar, babu Táantis low Quando você rasta a língua์ Pode! Vai ser no babu Que a moça Não me faz e sep от mains É pra tocar, pra tocar no parede O que me nasceu, bateu assim, bateu assim, bateu Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na face, ela costinha importada Vendo preparada Foi no beco do meio que ela começou a tocar Os proibidão, ela começou a jogar Comandar uma proposta, não vai dar pra recusar Só tô rosa, língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça vai me fazer Boa noite, gente! Boa noite, gente! Vai dançando com a boquinha, moça vai me fazer Se favor, hoje à noite eu vou te dar Boa noite, gente! Cosa, rosa, língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça vai me fazer Se favor, hoje à noite eu vou te dar Vou te dar Não vai dançando com a boquinha, moça vai me fazer Se favor, hoje à noite eu vou te deixar Called rosa, língua, amor Lindo, 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 lindo Essa é um desafio A pegada do gigante Nas nós, bebida rosa Que salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e no bairro Quero saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te referirada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não vim pra você em casa Bebe se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a da vida é corrida Não tenho o que esperar Paga a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa fina Tem com mais de uma amiga ainda Todas que você quiser são bebida Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Tem o que você precisar Das doses Bebida rosa Que salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e no bairro Quero saber o que você descobri Debaixo dessa marra Quero te ver Pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem casa Vem, 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 vem Vou pedir se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida é corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas finas Tem com mais de uma amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bebida Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Nós, nós, nós Me darmos Que solto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia e no bairro Me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acabou A família passa e passa nela uma vez Canta, Fátima, canta! Joga, canta! Joga, canta! Joga, canta! Me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisando Nela, apaga nela Tô aqui pisando em cada movimento dela Tu não pega ela Pega aqui Joga, canta! Joga, canta! E todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisando Eu tô aqui pisando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Bora, meu perfeito, meu! Me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acaba Uma família passa e passa nela uma vez Eu caí no corpo dela Galera das barracas aí Agora eu tô apaixonado Joga pra cima, faz a dança, vai, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo pega ela, joga, sobe, sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir mesmo Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Deixei uma gaveta reservada pra guardar seu esquecer Quando você vai lá em casa Complicou vendo seus olhos antigos de uma hora atrás O boca que me traz mais Ou tá na hora de me apresentar pras suas amigas Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca Quando esse cara é menos um maluco na noitada Meu sanfoneiro dele Swing now Além Ou tá na hora de me apresentar pras suas amigas Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Só batonsada na minha boca Mundo esse cara É menos um Maluco na noitada Para sua aí é menos um Maluco na noitada Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou o prato das amigas Mas aqui a moda é frutana Só batonsada na minha boca Maluco na noitada Talvez tu quer ninguém te ver Porque você é dobro Quando não quer ser capaz de ver Talvez tu quer ninguém te ver Foge, joga! Foge! Não foge bem! Mas aqui a moda é frutana Talvez tu quer ninguém te ver Foge! 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 Foge bem! Não me bastou mal Vai, 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 vai! Foge! 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 Foge bem! Foge! Foge! Foge bem! Que contou pra Ana Que contou pra Ana Que contou o prato das amigas É macaquinha A moda é frutana Que contou pra Ana Que contou pra Ana Que contou pra Ana Talvez tu quer ninguém te ver Depois que cê sobrou o futuro Não quer senta pra ninguém Talvez tu quer ninguém te ver Foge! 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 Foge comigo! Foge! 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 Foge bem! Foge! 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 Foge bem! Não vai ser que ninguém te ver Foge! 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 Tá difícil sem te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de puxar Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria só se ama Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Ganta! Eu tô acendo o sol Tenho força Eu tô beijando Sem querer Sem beijar Era pra ter você comigo aqui Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Eu não tenho forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira Oh, eu não consegui explicar Every time is the same Oh, I feel that it's real Take my heart Tchau 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 Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oh, embalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oh, embalde A pegada do CLS PS, Léo Central Chamei-me, Jurel Gramatiqueiros do GG Eu fui o trouxa Eu fui o trouxa Leva do CLS Só vocês Pra baixinho, vai Oh, embalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Desculpa a cara de pau Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Ainda não é tarde Oh, Gerardo e Cristian Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde É mais um do gigante Não pode ficar aí parado Sente a pressão Sente a pressão Bota pra doer nesse sonho, velho Bagucinha ainda pega do fogo Hoje é dia que fica louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo Do paredão Ela joga o pontão De copo na mão Ela tá pra maldade Balança, balança, balança Ela joga o pontão Ela não quer Ela quer sacanagem Do paredão De copo na mão Ela tá pra maldade Balança, balança, balança Mete dança, Salvador É mais um do GG, vai! É foco, foco Bota, bota Whisky, gê E Red Bull Balançando a latinha Com gosto de bapa É foco, foco Bota, bota Whisky, gê E Red Bull Balançando a latinha Com gosto de bapa É foco, foco Bota, bota O Whisky, gê E Red Bull Balançando a latinha Com gosto de bapa No paredão Ela joga o pontão De copo na mão Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer sacanagem Sente a pressão Ao vivo no galinho 2023 Barcocinha tá pegando fogo Hoje é dia de ficar louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo No paredão Ela joga o pontão De copo na mão Balança, balança Balança, balança Bora, camarote Bora, arena Vum, bora No paredão Ela joga o pontão De copo na mão Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer É foco, foco Bota, bota Sabão do FM Balançando a latinha Com gosto de bapa É foco, foco Bota, bota Bota, bota Balançando a latinha Com gosto de bapa É foco, foco Bota, bota Balançando a latinha Com gosto de babado No paredão Ela joga o pontão De copo na mão Ela dá pra maldade Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer sacanagem Sente a pressão Sente a pressão É mais uma do GG O salinho dos cachaceiros Eu não vou parar tão cedo, tá? Ó o barulhinho 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 Diz também Só para o nascer O cabejado O barulho O barulho Chamando Abri Virei Começa no lute Acabando Toma Toma Diz também Só para o nascer O cabejado O barulho O barulho Chamando Abri Virei Começa no lute Acabando Toma 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 Acabando Toma Toma Acabando Toma 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 E vai chamar a galera Jogia da gestela O dança e torce Vira-lhe pra ela Pode avisar pro banco O dança e torce Eu atualizei Joga a mão em cima Agora Diz também Só para o nascer O barulho O barulho Chamando Abri Virei Começa no lute Gute Acabando Toma 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 Vista Fim É sensacional O gênero é o meu coração Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa faz a dança, quem ainda lembra? Faz a dança, vai, vai, vai Vem deslizando, vai Que eu tô dançando Vem, calando Bora, cabarote, bora, cabarote Chama, chama, chama E vem sentando, gostou seu propósito E vem, joga de lojinha, vem, joga Vem deslizando, vai Que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, safada não, meu bem Vem, vem sentando Tocinado, meu vitória, deu três hoje Receita, caralho Vem deslizando, vai Que eu tô gostando Vem, Nova Salvador Vem, ao vivo, já animou Vem, vem sentando, gostou seu propósito E vem jogando de lá, te amei, vem Faz o L Faz o L Faz o L E vem ser feliz, galilhês, galilhês Bora É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô nas horas de perigo Foi beijando minha boca A lateral esquerda aqui, geralmente é no dessa Vai Um, dois, quatro, quatro, quatro Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem, ela me pede Vem, ela me pede Vem, vem sentando, gostou seu propósito E vem jogando de lá, te amei, vem Vem, ela me pede Vem, ela me pede Vem, ela me pede Se inscreva. Se inscreva.